Os livros sobre Sherlock Holmes me deram vontade de ser um detetive como ele. Quando acabei de ler o último livro da série, meu amigo Alves Calada tinha acabado de ser promovido a delegado. Éramos muito amigos, eu sempre lhe contava histórias sobre minhas ideias de detetive. Uma vez, Alves me falou... Mesmo que você nunca tenha pegado o ladrão, você é que deveria ser o delegado. Pelo menos de eu iria você entende, mas na prática... Ah, só me promete que quando você tiver um caso e tal, me chame, nem que for só pra ele ficar observando. Sabe, eu ficarei muito ansioso esperando algum acontecimento trágico. Uma tarde da noite, fui convidada para uma festa por Madame Guimarães. Ela convidava várias pessoas. Pessoas como artistas, escritores, por exemplo. Estávamos na festa quando chegou a Senhorita Ramos. Era sobrinha de Madame Guimarães. Ela era jovem, casada há pouco tempo com um médico. Gostava de ser chamada por Senhorita, mesmo sendo casada. Sempre comparecia nas festas, sem a companhia do marido. Como vai ser o marido, Senhorita Ramos? Ele vai bem. Está trabalhando aqui, Senhor. Ele disse que não é paciente. Que engraçado. Todos os médicos casados têm pacientes maturas. Eles sempre têm pacientes maturas. Nisso, uma das senhoras presentes pediu para buscar seu casaco. Mas Madame Guimarães era muito cuidadosa. Ela não deixava ninguém ir até o seu quarto. Madame levantou-se e subiu para buscar o casaco. Quando Madame Guimarães entrou no quarto, viu que seu anel de brilhantes havia sumido. Voltou para a sala transtornada. Roubado com meu anel de brilhantes! Não havia nenhuma senhora que não conhecesse aquele anel. Era um anel com brilhantes, enorme e um pouco cafona. Mas que valia muito dinheiro. Dentro de mim, meu herói, detetive Sherlock Holmes, gritou. É o seu momento de descobrir o criminoso! Sugeriu então. Foi aí que liguei para meu amigo Alves Calado. Pedindo para eu mandar um perito para recolher impressões digitais. Mas meu amigo disse que estava em serviço e não poderia ir. Mas estava animado com a minha investigação. Personalmente, eu iria ajudar a desvendar um crime. Ninguém entra no quarto! A polícia deve gerar as impressões digitais. Tá bom? Subi com os convidados para trancar a porta do quarto. E di para a madame Guimarães e tirar todos os casacos e bolsas do local. Para que todos aguardassem no corredor. Os convidados ficaram com muito tempo. Eu fui o único que entrei, mas com muito cuidado extremo para não tocar em coisa nenhuma. Analisei tudo e a anunciei. Já sei quem roubou o anel. Mas eu vou interrogar cada senhora daqui uma por uma. Vou ficar cinco minutos com cada uma. Por que cinco minutos para cada uma? Estou acima de qualquer suspeito. Quem não tem, não tem. Bom, comecei em interrogatório. Uma das senhoras ficou cinco minutos, como havia dito. Quando terminei de investigar a última convidada, saí do escritório e chamei a madame Guimarães. Olha senhora, eu não encontrei esse anel. E quem foi que roubou o meu anel? Ah, isso eu não posso te contar. Olha, o que aconteceu, eu só vou contar para vocês. Eu sei que foi você que roubou o anel de sua tia. Seu insolente! Como você está fazendo isso com todas? Claro que não. Com as outras eu falo apenas babalhas. Já que você, eu sei que foi você que roubou o anel. Me entrega o anel agora. Meu Deus, você não está mentindo. Olha, você vai sair daqui, mas não chore. Eu não vou contar para ninguém o que foi você. Então saia daqui tranquilamente. Fala o que a gente estava falando sobre o anel. Você tem um móvel próprio? Expo. Quando você foi no quarto, você teve a infelicidade de que caíram duas pétalas do seu colar. Eu estava perto do móvel. E só foi assim que eu descobri que foi você. Se esse viciacho, Sherlock Holmes, fez com todas o que fez comigo, será um fiasco absoluto. Mas, Senhorita Holmes tinha a liberdade na casa, pois era a sobrinha da dona. Podia fazer isso naturalmente. Era só eu deixar o casal. Como a rosa estava caindo de sua roupa, comecei a procurar um afinete. Foi quando viu o anel que teve a tentação de roubá-lo. E assim fez. Lembrou-se que tinha que ir à Europa daqui a um mês. Lá ia vender a joia. Desceu então com o casaco e mandou o mordomo colocar o casaco no carro. E como ninguém tinha visto a subir, pode afirmar que não foi andar superior. Claro, eu acabei estragando tudo, né? Pois a tal Senhorita Holmes se vingou, dizendo a todos que provavelmente o ladrão tinha sido eu mesmo e vendo o caso descoberto, antes da minha saída, armou aquele teatro para culpar outra pessoa pelo seu filho. O que sei é que Madame Guimarães, que sempre me convidada para as suas festas, não me convidou mais desde aquela noite. Talvez tenha sido a primeira a acreditar na sua sobrinha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti